Música Eu penso em sua morte Enquanto seria meus queridos golpes Já escrito em sua rapide A frase mais hipócrita Só sabemos ser um livro Quando chegar a sua hora Será bem mais fácil Não tirei que não te amo Aqui vão meus sentimentos A música está morta 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 Agora penso nos cadáveres Não se são como idiotas Quando chegar a minha hora Eu tirei que nem tanto Agora penso nos cadáveres Não se são como idiotas Quando chegar a minha hora Não tirei que nem tanto Aqui vão meus sentimentos A música está morta Aqui vão meus sentimentos A música está morta A música está morta Aqui vão meus sentimentos A música está morta Legenda por Sônia Ruberti